Olha aí, foi, atenção, foi realizado no fórum da Comarca de Picos, o júri popular sobre o homicídio e uma tentativa de homicídio que tiveram como vítimas pai e filho. Os crimes aconteceram em 2003, na zona rural de Picos, tendo como vítima fatal Francisco Pereira Alves e Paulo Roberto Alves, que conseguiam sobreviver. Espera aí, o crime foi em 2003? É isso? Só agora, 2003, 21 anos depois. Já pensou um negócio desse? O repórter Danilo Eliezer tem mais informações para a gente acompanhar. Está com você, Danilo. Após 12 horas de julgamento, o tribunal do júri condenou dois irmãos, identificados como Francimar Cornélio Brás e Edmar Cornélio Brás, pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e também por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e surpresa. Os crimes aconteceram em fevereiro de 2003, na localidade Malhada Grande, que fica na zona rural do município de Picos. As vítimas foram pai e filho, que foram identificados como Francisco Pereira Alves, o pai que faleceu no ocorrido, e Paulo Roberto Alves, o filho que conseguiu sobreviver. Na ocasião, as vítimas foram atingidas por disparos de espingarda e também por uma arma branca. Após 21 anos do crime, a sentença foi proferida pela juíza da 5ª Paracriminal do Fórum de Picos, a Nilcimar Araújo, no qual ficou decidido para o Edmar a pena de 19 anos e 10 meses pelo crime de homicídio e 16 anos e 6 meses pela tentativa, totalizando aí 36 anos e 4 meses de prisão. Já o outro réu foi condenado a 24 anos e 9 meses pelo crime de homicídio e 13 anos e 8 meses pela tentativa, totalizando 38 anos. O último, ele teve uma pena maior porque ele não confessou o crime. Mas aos condenados foi concedido o direito de recorrerem da pena em liberdade. A nossa equipe conversou com o advogado de defesa, o Erval Ribeiro, que contou detalhes sobre o caso e afirmou que vai recorrer da decisão a fim de anular o julgamento. Nós da defesa entendemos que ao longo do processo acabou acontecendo uma irregularidade cometida pela acusação, porque durante a sua fala a representante do Ministério Público fez referência ao silêncio do acusado, o que o Código de Processo Penal veda, proíbe, e é baseado nisso que nós vamos interpor uma apelação criminal objetivando anular esse julgamento. E de forma alternativa também, nós iremos pedir a redução da aplicação da pena, já que a gente entende que a dosimetria da pena foi muito exagerada. A gente destaca que essa decisão do Tribunal do Júri, ela acata a ideia do Ministério Público, que representou as vítimas no júri popular. Nós tentamos contato com o Ministério Público a fim de falar com a promotora Nayana da Paz, que esteve à frente do caso, mas até o fechamento dessa matéria, nós não obtivemos nenhum retorno. A gente continua acompanhando o caso e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Mas agora volto com você aí no estúdio. Rapaz, é incrível. Passar 21 anos, como é morosa essa justiça brasileira, pra dar punição, punição pra um crime contra a vida humana. Como é que pode esperar passar 21 anos, se for ficar protelando? Meu Deus do céu. É um negócio incrível, viu? Realmente. Ah, mas se bem que eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu vou ser contrário ao que o advogado falou. Porque a pena aí foi bem dada, viu? Parabéns aí. Parabéns à decisão da justiça. Vamos ver aí o que é que vai acontecer aí. Vocês vão conseguir reduzir, né? Que eu acho meio difícil aí. Mas bora lá. Vamos ver aí. Espero que não. Porque quem atenta contra a vida humana tem que pagar. É um crime que é incrível. É um crime que, sabe? Tem tanta gente que mata outro aí e vai pegar uma penazinha branda? Não. Devia ser logo estipulado prisão perpétua. Acabou. Não, vai ficar preso. Não tem essa não. E a justiça ser mais hábil. Porque essa justiça brasileira anda a passos de tartaruga.